Foi um bocado difícil, por causa da pergunta da desidratação, escoamento e drenagem. O tema mais complicado acho que não foi nenhum. A minha expectativa é que eu consiga ganhar. Sim, quero ser o grande vencedor. É educativo, é informativo e também posso fazer amigos. Eu sou o Esmajumpango, venci a semifinal e estou preparado para a grande final. Com a tua ajuda eu vou conseguir ganhar. Final Calbel Nota 20, esta quinta, às 19h, na sua TPR.